Música Hoje eu descobri uma canção que eu aprendi Que a vida pode ser qualquer coisa que se perder Vou pra praia, esqueço tudo A vida passa um segundo cantando Eu corro com o vento batendo em meu rosto E esqueço o aquecimento que guarda em meu corpo Linda, mas se eu for um anjo da minha vida Linda, o que eu queria é agradecer a Deus e todo amor que possa ter Eu quero ser feliz como toda criança que me canta Eu corro com o vento batendo em meu rosto Cantando e esqueço o aquecimento que guarda em meu corpo Linda, mas se eu for um anjo da minha vida Linda, o que eu queria é agradecer a Deus e todo amor que possa ter Música Foi ali, linda a brilhar Repetida pelo mar Que eu tive vindo para mim Como as ondas do meu mar Foi ali, linda a brilhar Refetida pelo mar Que eu tive vindo para mim Como as ondas do meu mar Música